Saudações pessoal, eu espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui, poder falar-vos de alguns personagens ressonantes da literatura angolana. É importante eu frisar que não vou falar dos personagens por uma ordem de preferência, mas no entanto sigam-se à vontade nos comentários de poder partilhar a vossa opinião. A literatura angolana aparece num contexto muito interessante na nossa história, portanto é normal que surgem personagens heroicas e que há diferentes opiniões acerca daquilo que são os personagens mais ressonantes da literatura angolana. Como muitos da minha geração, e eu não vou revelar a minha idade, acabamos por ler As Aventuras de Ngunga. Ngunga é um personagem que foi criado pelo Pepetela e pode-se afirmar categoricamente que o Ngunga é um dos primeiros personagens idealistas ou utopistas, se posso assim dizer, da literatura angolana. O Ngunga carrega consigo muitas lições didáticas e claramente o Ngunga é uma manifestação contra o regime colonial português. Portanto, o Ngunga é um nacionalista, é um guerrilheiro, é um idealista e ele luta contra a desigualdade social. É importante realçar que o Ngunga não é um sujeito acadêmico, porque só mais tarde é que ela percebe-se que pondo homens armados na linha de frente não é o suficiente para garantir a liberdade do povo angolano. Música 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 Música